E aí galera, sejam bem-vindos ao canal DUB Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. O vídeo de hoje recebemos mais uma miniatura na escala 1.18. Então fique com o vídeo. E aí galera, chegou mais uma miniatura na escala 1.18. Eu vou abrir aqui a caixa para mostrar para vocês o que é. Vamos ver o que é. Qual será a miniatura que veio para nós. Aqui ó. É o Gol G3 na escala 1.18. Vou mostrar aqui para vocês. Aí ó. Golzinho G3. Uma miniatura que já veio personalizada, já veio rebaixada. Depois eu comprei de um colecionador usada. Ela foi rebaixada pelo colecionador Roboc. E a miniatura ficou muito top. Golzinho G3 na escala 1.18. Rebaixado já com rodas. Aí agora vamos mudar a nossa cara, né. Tentar personalizar e deixar no estilo das miniaturas. É isso aí galera. Fica um pouco mais com essa linda miniatura. Tamo junto. Tentar personalizar e deixar no estilo das miniaturas. 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 Tentar personalizar e deixar no estilo. Baby, you can count on me now When you're falling down, down, down I will find the light in your store, I'll be there Leaving you alone is the hardest Even when you're out of focus I will be the light in your life, you'll see for now I'll be your inspiration Cause I know that you'll do just what you're told I'll be your heart and temptation Cause I know that you'll make it on your own I'll be your inspiration Cause I know that you'll do just what you're told I'll be your heart and temptation Cause I know that you'll make it on your own Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.